Música Entrar aqui pra ver como é que tá, mano Ó, tá mó parra, mano Aqui, ó Já tô vendo até onde nós vai botar a boca aqui desse lado aqui, mano Vai ter boca quanto aqui, quanto do outro lado, mano Entrar aqui dentro do campo aqui, mano Ó, pra ver se ainda tô bom nos graus, né, mano Ó Motinha sobe fácil, mano E aí da groca que caiu pra pista lá, mano Escana nem quis vir, mano Que nós tá comando aquele pique Tomara que não traza problema pra nós aí, tá ligado? Traja Essa porra aí mesmo, mano Aí, ó Tamo como? De bró, mano Naquele pique nada muda Da groca que falou que ia guardar dele lá, mano Não sei se ele vai estar com ele, se vai guardar Que ia ser um presente pra negona Pra orelhão E, pô, mano Fiz as encomendas aí, né Pros amigos aí dos corres dos roubos de carga aí, mano Aquele desvio bagulho doido aí, mano Tá ligado? Que, pô Daqui a pouco eu vou ver se o cara me liga aí, mano Esperar, né Bora não, mais tarde Porque eu falei com ele mais cedo Ele falou que ia ver se já tinha chegado lá, mano Ó Ele ia atravessar aqui, mano Cai pra dentro da favela aqui, porra Ficar aqui nessa pista aqui é foda Aí eu tinha visto com ele lá, mano Ele falou que ia ver pra mim lá se Se já tava chegado lá, mano Já tinha chegado Essa porra aí, mano E vamos ver o que que vai dar, né, mano Por aqui, mano Ah, nem falei, mano Mas a gente tirava a barricada ali, pô Porque o morador tava reclamando lá, mano Aí nós tiramos as barricadas Mas vai botar de novo ali, mano Porque também tinha o bagulho do governo aqui, mano Os caras queriam arrumar a pista aqui A rua Mas vieram até na par, mano Pra falar com nós Eu falei, pô, já é Vou tirar aqui então, mano Então Aí, maior parra, maior maravilha Tem ninguém daqui hoje, mano Olha o Campinho naquele pique ali A quadra, né, mano Campinho Simo com o Campinho Caralho, mano Porra, mano Custar a moto ali Olha o Jão ali, mano O cara é tão verde Fedorento Que eu achei que era uma máquina de refrigerante Né, não, Jão? Já é, mano Porra, mano Eu tô falando aqui que eu tava olhando ali, mano Aí eu vi uma máquina de refrigerante, pô Aí eu falei assim Porra, tio Zé Botou uma do lado ali da mesa de sinuca Aí eu olhei, era tu Porra, mano Porra, aí é meu refrigerante preferido, né, mano As prites, né, mano Ó É, mano Parafal nas costas Só caçando, puta Tá ligado, né, mano Ih, Dago Boladão, boladão, boladão Qual foi, mano? O que houve aí, mano? Passa a visão Pô, quer ser seu caralho, pô Legona meteu marreta no meu fuscão lá, pai Logo no teu fuscão, mano Amor, eu vou matar ela, vou matar ela, mano Não, não Tô falando, boladão Tem amigo que tá afim dela, mano Faz isso não, mano Pô, tem amigo afim dela, mano É Pô, então bota na fita logo esse filho da puta, tá ligado? Que eu não quero mais aquela mulherão, tá ligado, doidão? Aí, Jão, tua chance Tá o Jão? Pô, Leon, faz favor pra mim aí, na moral, mano Não quero mais, não, mano Caralho Olha a orelhão ali, mano Ih, caralho, o presente dela, mano Tem que buscar, tá onde, doidão? Caralho, mano Tu falou quem tocar no cinema de tu e tocou, mano? Caralho, mano Distrai ela aí que eu vou lá buscar Distrai ela aí, doidão Ih, tá lá Esse casal é uma graça Ah, graça, né Sobrou pra Tom aí Pra mim não, pra tua, né É, orelhão Ih, orelhão O malvado quer falar contigo aqui Caralho, ué, o que que foi? Oi, tudo bom? Ah, tudo O que que tá acontecendo? Quanto é que tá ligação aí? Quer saber mesmo quanto tá uma ligação? Ah, não, não Tô brincando Ai, Jão Ah, não Não, tô brincando Ah, né Ele foi comprar Café, 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 mano Café? E ó Ih, chegou de café ali, mano Aí, ó Aí, ó E aí, meu amor? Correto Aí, meu amor, então Tá ligado que a gente se conheceu Numa situação meio adversa A situação adversa da sociedade adversa Entendeu? O nosso ódio virou amor E desse amor vai vir um fruto Do nosso relacionamento Que são vários Da gloquinha, orelhundas Entendeu? Rapaz Mas eu queria dizer o seguinte Eu queria te dar um presente aí De noivado Essa motona aí, ó Gatíssima pra você, meu amor Moto rosa De quem que é? Da gloquinha É sua, meu amor Sim Fala a verdade Ué É verdade É verdade É tua Orelhão Pô, roubei a moto Com o maior carinho, galera Peraí Você tá me dando uma moto? Eu tô te dando uma moto Fui pra pina Não, fala pra ela Mas eu fui pra pista de busal Beteu-mo louco Tá ligado? Mó carinho, tá ligado? Pô, roubo com o maior amor Da minha vida, entendeu? Tá me dando uma moto Tá mesmo? Dá uma, dá uma Só vai aumentar mesmo Tá me dando uma moto mesmo Te dando uma moto Tá me dando uma moto Em meu coração Mó tiro, tem que te vir lá Teve mesmo, mano? Eu também te amo Eu também te amo Me dá um beijinho Deve não, pô É só comentar a história Vai lá, vai lá Dá um rolezão lá Vai lá, vai lá Cuidado pra orelha Não diminuir a velocidade Vai voar, mano Eita porra Eita porra Carola Essa é das minhas, ladrão É, tua mulher, mano Tem que ser da tua, né? Mas e aí, João Vai fazer de favor Mas meu não vai, mano Vai ser nossa, né? É o que? É o que, mano? Que papo é esse aí, nada Caralho, eu já joguei até Pra essa tensão Na moral, uma semaninha só Pra ver se ela me esquece, pô Negona, mano É cenourosa, mano Porra, uma semana Uma semana, pô Uma semana Porra, eu tenho que me ensinar Como conquistar negona, né? Comida Comida? É Vai, que feijar depois O negócio dela é comida, tá ligado? Mas porra Banho, né? É banho Eita porra, mano Eita porra Explodiu a moto Tá porra, mano Atividade aí A orelhão tá aqui, mano Caralho, moleque É matado o coração, pô Tá porra Deixa eu pegar Explodida aí a moto, cara Tá, maluco Vou pegar meu telefone Que deixei carregando aqui, mano Ei, João Tu não mexeu no meu WhatsApp, não, né, mano? Mexi Não Não Ela tava falando com a Juju Então deixa quieto Ih, caralho Ah, o que, mano? Falando com a Juju Não, a Juju que tinha me mandado a mensagem, mano Aí eu falei com ela Deixa quieto Deixa eu procurar meu telefone aqui, mano Eu escondi aqui debaixo da meia do sinuco, já um porra Sempre acha, mano Vou pegar aqui Cê é louco, mano? Cadê essa porra? Aqui, mano Tá porra, mano Ó Errar, ó Piru 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 Que música de viadas Alô 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 Ah E aí, mano? Tranquilão? Como é que cê tá? Ah, tô bem, mano E aí? Turma, eu fiquei aqui perto, aqui debaixo de uma ponte Que, tá ligado? Ah Tá aí o bagulho aí já, mano? Já achou o bagulho aí que nós ia roubar? Mano, tá aqui inteirinho, moleque Tá com ti, velho Já é, mano, ó Só chegar e pegar, né? Esperar noitecer Ai, vou dar uma cagada ali Tá na portinha, velho Pode pá, pode pá Já é, mano Já é Tamo junto Esperar noitecer tu partiu Pode crer, então Vou mandar o endereço aí no Zap Pode pá? Valeu, valeu, mano Tamo junto, é nóis Tamo junto, irmão E aí, já, vai fazer o quê? Ah A noite A noite? Eu ia tomar um banho, mas tu quer fazer o quê? O que vai fazer, hein? Não, então deixa lá, mano Pode tomar um banho Não, não, não Tu quer fazer o quê? Não, mano, é que nós vai ali pegar um carro ali, tá ligado, mano? Pegar um carro? Não, é um caminhão, mano Não é bem um carro, é um caminhão, tá ligado? Não, é um caminhão É porque, tipo, mano Não é tipo rei, não Mas é tipo, tá ligado, mano? Ah, é Vai ter o bagulho do da Groca aí, mano? Eu falei assim Porra, eu vou encomendar um bagulho de viado, tá ligado? Tá ligado, mano Aí o cara falou que ia arrumar pra nós lá, mano Então nós vai ter que partir pra lá E daquele pique Nada muda Fuzil pra lá Pistola Tô brincando É só o bagulho pra comunidade aí, mano Tá ligado? O presentinho Ah, pode ir pra, mano Eu ia tomar um banho, tá ligado? Já a noite Mas vamos fazer isso aí Ah, então vai tomar um banho, mano Ah, mano Depois eu tomo, porra Tá ligado todo Vamos lá fazer isso aí, então, mano Ah, espera anoitecer, né? À noite eu vou passar o rádio aí Ah, já é, mano Vou passar o rádio, né? Que a gente tem uma porra toda, mano Valeu Valeu Caralho, mano Subi na moto aqui, mano Ai Porra, mano Ai Aí, mano Agora eu te passo pra trás, ó Primeira Valeu Caralho Ai, já o couro Fedoreto Chifrudo Eita, porra, mano Deixa eu deitar ali, mano Naquele pique Tem que ficar na atividade Vamos nessa Espera anoitecer lá, mano Porra, mano Já falei Eu tenho que fazer logo a reforma Nessa casa aqui, mano Esse barroio de tinta aqui Não tá me enchendo o saco Já tá me enchendo o saco, mano Já tá me enchendo o saco Tô falando tudo errado hoje, mano Parece até bandido Tem o orelhão ali, mano E orelhão Caralho, mano Raspou tudo, mano Caralho Quase que caiu, mano Puta que pariu, mano Caralho Se caísse, mano Porra Aquela orelha lá pra mexer Depois, mano Tava fudido, mano Pô, mano Se eu não me engano Eu tinha mandado a mensagem pro Jão, mano Agora achar essa porra que é foda, mano Vou ter que ligar de novo pra ele aqui Oh E da Grog Caralho Ficou verde, mano Qual foi, Jão? Tô feitando aqui pra deixar um cheirinho pro da Grog Puta que pariu, mano E aí, bora lá, Jão? Boga, boga, mano Ah, bora de moto, mano O carro do da Grog Deixa eu deixar aqui Deixa eu deixar aqui Se arranhar, ele mata a nós, mano Eita Pô Puta que pariu, mano O cheiro vindo aqui Ah, pronto Puta que pariu, Jão Pelo amor de Deus Tá podre Tá podre Tu já é podre, né, mano Tu já é podre É a realidade Ah, merda, mano Vamos partir pra lá, mano Segura aí que eu vou Tacar-lhe o pau, hein Demorou? Tacar-lhe o pau, mano Vamos nessa então, mano Segura aí que é nóis Pegar nóis na pista, mano Segura, Jão Aqui é grau, mano Tá ligado Aí, ó Acho que é esse caminhão aqui E aí, Jão Tá dormindo, hein? É, mano Vamos fazer o seguinte aqui, mano Mas peraí Mas cadê o cara, pô? Pô, o cara falou que não tá aqui não, mano Que o bagulho é... Já tá tarde também, né, mano Ele só falou pra não vir aqui buscar Só deixou uma chave aí É, deixou a chave Tem até que achar, mano Deixa eu ver isso aqui Deixa eu lembrar o que ele falou Ah, lembrei, mano Tá aqui Qual é, Jão? Tu quer alto, mano? Tem como pegar em cima aqui não, pra mim? Deixa eu ver aqui, mano Tá em cima da ar-condicionado aí, mano Dá um pulo aí pra ver Vamos aí Puta Eita, Jão Peraí Peraí Aqui Porra, tu quer picar mesmo, né? Pegar aqui na outra Ah, caramba Fala o seguinte, então É, vai na moto, mano Eu vou no caminhão Que aí qualquer coisa, se der ruim Não vai dar ruim, não, mano Porque tá de madrugada Mas se qualquer coisa der ruim, eu já pulo pra moto Ah, maluco é firmeza, né? Maluco não é firmeza Se não for, eu vou matar ele amanhã, mano Ah, pode ir pra Vamos embora Não vai dar ruim, não Vai nada, mano Subi no caminhão aqui Porra, madrugada tá fria pra caraca, mano Eu nem trouxe um casaco Ó Caminhão bom que tá quentinho Ih, mano, tem um carro ligado ali na frente, ali, mano E aí, Jão Sincronizar o rádio aqui, mano E aí, Jão, tá na escuta aí? Tô na escuta, mano É isso aí, Jão Fica na escuta aí mesmo, mano Vambora Vambora Eita porra, Jão Eita porra, Jão Eita porra Caralho, galera Eita porra, mano Tá que pariu Tá maluco, porra Bora, Jão Bora, Jão Que pariu, mano Fudeu, mano Pariu, mano Bora, 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 Jão Bora, 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 bora Tá que pariu, mano Eita porra Segura, Jão Segura, Jão Eita porra, mano Ai, vambora, mano Que pariu Deu ruim, mano Deu ruim, mano Eita porra, mano Eita porra Eita porra Caralho Segura aí, Jão Eita porra, mano Eita caralho, mano Que merda, Jão Eita porra Sai da contramão, né, mano Ficando a vim aqui Nós tá fudido, mano Eita que pariu, mano Vou matar esse filha da puta E amanhã, mano Porra de medo Eita que pariu, mano Segura aí, Jão Pô, eu tô achando O trabalho de polícia aí, mano Não vai pra quebrada, não Não vai pra quebrada, não Eu não vou, não, mano Vou passar só do lado lá, mano Não dá nem pra nós ir, mano Eita que pariu, mano Que merda Ó o barulho dos canais, mano Atividade aí, hein Tá que pariu Atividade, mano Tá porra, aqui não tem saída Aqui tem saída, mano Caralho É, mano Puta que pariu, mano Puta que pariu, mano Eita, tá fechado aqui, mano Pega voltando, pô Tá feito polícia ali, ó Eita porra Tá porra, mano Cuidado aí Caralho Caralho Olha, olha Tá porra, mano Tá porra Cuidado aí, Jão Segura aí, Jão Tá porra Quase que eu caí aqui, mano Tá porra Tá maluco Eita, mano Os canais aqui Segura Eita porra Segura, Jão Tá caralho Ela tá fazendo círculo aqui, mano Tá porra, mano Ai, ai Tá caralho Segura, mano Foi chegando nada, mano Puta que pariu, mano Ai, caralho Deixa eu ver pra onde que nós vai, mano Fudeu, mano Fudeu Eita Segura aí Eita, curvão da cara de mano Fudeu, mano Vamos esconder algum lugar, mano Puta que pariu Então, vamos se tocar algum beco aí, mano Bora, mano Bora Bora que fudeu, mano Vamos nessa Tá porra Segura nós Caralho, mano Que porra foi essa Tá porra A moto tá intacta Já até amanheceu E aí, Jão Ai, na moral Tá porra, mano Não pode ficar assim, não Acho que esse maluco aí entregou nós, hein Não, mano Porra, tu acha que não entregou, mano Nós quase morreu Tu viu quanto a polícia veio, mano Quase Caralho Eita, mano Rádio aí Deixa eu passar aqui E aí, mano Que tal ela escuta aí E aí, doido Cadê você, hein, pô Caralho, mano Tu não vai acreditar, mano Caralho, subiu a noite toda aí, mano Fui dar uma cagada Quando eu vi Vocês já tinham sumido Caralho, parece que morreu um rato Dentro do meu carro, vi Caralho É, ó Foi o parceiro rato aí, mano Ah, eu vou dar uma olhada Sabe o que, mano Que esse carro aqui Porque ele tem câmera, tá ligado? É o quê, mano? É, eu vou dar uma olhadinha Pra ver se Se for um rato meu Mas tá tudo certo aí, né, doido? É, mano Tá tudo errado Mas tá tudo certo, mano Nós tá vivo é o que importa Ah, estamos vivos Isso que vale Demorou, mano Daqui a pouco nós tá chegando aí Caralho, Jão Quase que não morreu, mano Valeu, mano Quase, mano Vamos embora, mano Que dá tempo ainda Vai pra casa agora, né, mano Descansar e Daqui a pouco pegar esse carro aí, pô Não, mano Eu vou, vou atrás da casa Eu vou atrás da casa dele Vou atrás da casa dele Vou nele Vou matar todo mundo, mano Caralho Essa porra aí, mano Você tinha o quente da bala passando Porra E na hora que eu não ia passando no meio da viatura Eu sou o ventinho É, louco, mano Queria falar nada Mas acho que eu dei uma mijadinha naquela hora lá Puta que pariu Por isso que minha costa tá fedendo Ah Ah, vamos embora, mano Vamos dormir que tá bem cedinho já, mano Volta que tu paga o bão Tá bom, eu tô com sono, mano Tô com fome Também, mano Pra caralho Vamos que vamos